Olá, a semana começando e o Estação Cultura está entrando no ar. No programa de hoje vamos conversar sobre o filme clássico de Odilon Lopes, Um é pouco, dois é bom, produzido nos anos 70 aqui em Porto Alegre. Também vamos falar da terceira edição do Festival Porongos, que está com as inscrições abertas para as atividades formativas. E quem veio fazer o som aqui no estúdio na TVE é a Adriana Gali Velho e a banda Marginal Jazz. E começamos falando de cinema. Amanhã no Capitólio acontece o lançamento da cópia digital restaurada em 4K do filme Um é pouco, dois é bom, dirigido por Odilon Lopes, em 1970, aqui em Porto Alegre. E quem está aqui para nos dar mais detalhes é o Marcos Melo, programador e pesquisador da Cinemateca Capitólio. Tudo bem, Marcos? Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Muito obrigado. Obrigado. Uma satisfação estar aqui para divulgar esse projeto. É um filme que a gente, há muito tempo, queria recuperar, porque é uma obra seminal do cinema gaúcho. É o primeiro filme a mostrar a cidade de Porto Alegre a cores, de uma forma como ela nunca havia sido mostrada. Vários pontos da cidade, por exemplo, a rodoviária de Porto Alegre, ela recém tinha sido inaugurada. E as imagens que tem no filme são as primeiras imagens coloridas num filme da rodoviária de Porto Alegre. O centro, tem várias cenas de rua. E realmente a gente conseguiu, a partir de um longo trabalho, que a gente iniciou há muito tempo, em parceria com o Indeterminações, que é uma plataforma de críticos e pesquisadores de cinema negros, e também com a Mnemosine, que é uma empresa de restauração superconceituada, da Débora Butrusse, e o financiamento da Cinemateca Capitólio, a gente conseguiu recuperar essas imagens. A gente teve acesso aos negativos de som e imagem, que estavam em perfeito estado de conservação na Cinemateca Brasileira, em São Paulo. E aí esse material foi para o Rio de Janeiro. Com a cópia que a gente tem depositada no Capitólio, uma cópia positiva, que é a cópia para a exibição, a gente fez uma comparação de materiais para conseguir trazer o filme à vida de novo de uma forma realmente impressionante. Parece que o filme foi feito hoje. A gente está vendo aí algumas imagens. Isso, essas imagens na redenção. Ele foi pioneiro do cinema negro, não é? Então, superimportante nesse sentido. De que forma essa restauração, vamos dizer assim, ela vai ajudar a preservar e a divulgar a obra desse cineasta? O Odilon sempre foi um cara muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul. Ele foi funcionário da TVE, ele trabalhou aqui, teve programa na TVE. Porque ele é mineiro, ele era mineiro, e ele veio para o Rio Grande do Sul para ajudar a criar a televisão. Ele era funcionário do Assis Chateaubriand e veio ajudar a criar a televisão. E aí ele começou a se envolver com o cinema e produziu esse longa, que aqui teve uma relativa repercussão, mas fora do Estado, não. E como tinha só uma única cópia, e hoje não existem mais lugares que projetam cópias em 35mm, o filme estava apagado. Ele realmente foi apagado da historiografia do cinema brasileiro. E agora, com essa restauração, o filme volta a correr o mundo. A primeira exibição dessa cópia restaurada foi em Curitiba, no Festival Olhar de Cinema, em junho. A partir disso, a gente já tem convites para exibir o filme em Londres, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, convite para exibir em Nova Iorque. Então, justamente pelo pioneirismo do Odilon, internacionalmente. Nos anos 70, não era muito comum cineastas negros conseguirem realizar filmes de longa-metragem. E essa história, felizmente, a gente está conseguindo recuperar. E amanhã, finalmente, o público de Porto Alegre vai conhecer essa restauração. Que bacana, que o filme já tem toda essa agenda pela frente. E são dois contos que compõem o filme, não é? E com diálogos de Luiz Fernando Veríssimo. Isso, exatamente. Lembra para a gente que histórias são essas. São duas histórias. A primeira história... Na época, nos anos 70, era muito comum filmes em episódios. E o Odilon dividiu o filme em dois episódios. Por isso, o título um é pouco, dois é bom. A primeira história é a história de um jovem casal que compra um apartamento pelo BNH, com financiamento. Só que os dois são demitidos e aí eles não conseguem mais pagar as prestações. E aí isso desemboca numa tragédia. E a segunda história é a história de dois malandros que circulam por Porto Alegre dando pequenos golpes. Um deles interpretado pelo próprio Odilon Lopes. E o Odilon se envolve com uma mulher branca, rica. E aí se envolve numa grande cilada a partir desse relacionamento com ela. Os diálogos são muito irônicos. Tem bem a marca do Luiz Fernando Veríssimo. É bom lembrar que, na época, o Luiz Fernando Veríssimo não era a sumidade que ele é hoje. Ele era um garoto. Ele era mais conhecido como filho do grande escritor Arico Veríssimo. Só anos depois que ele foi ter a notoriedade que ele tem hoje. Mas ele está na equipe. E a gente já percebe aquele humor típico do Luiz Fernando nos diálogos. Também é o primeiro filme, na primeira história, a gente conta com a Arací Esteves, que ficou muito conhecida depois como Anaí de las Misiones. É o primeiro longa dela. Então, ela está bem jovem. Ela e o Carlos Carvalho, que era ator, dramaturgo. E os dois eram casados. E os dois trabalham nesse filme. E é realmente muito impressionante ver essas imagens, essas histórias ambientadas na Porto Alegre de 1970. Eu realmente convido as pessoas para assistirem ao filme, quem ainda não conhece, porque é um trabalho que tem que nos orgulhar muito. E nós, da equipe da Cinematheque Capitólio, a gente está muito orgulhoso, porque é o primeiro longa-metragem que a gente consegue restaurar. A gente inaugurou em 2015, então, ano que vem, a gente está completando 10 anos de existência. E a gente não tinha conseguido ainda recuperar um longa-metragem gaúcho, que é uma das nossas missões, resgatar a história do cinema feito no Rio Grande do Sul. Então, finalmente, nove anos depois, a gente está conseguindo entregar o primeiro longa gaúcho restaurado. Espero que seja o primeiro de muitos. a gente tem muita coisa para recuperar. E a gente está muito feliz que seja um trabalho feito pelo Odilon. Um cara incrível. Eu cheguei a conhecer o Odilon. Uma figura muito querida. E fazer uma reparação histórica mesmo. Porque é isso. Um jovem negro na Porto Alegre racista de 1970, no auge da ditadura militar, conseguir levantar recursos para produzir um longa-metragem, que ele produziu, roteirizou, dirigiu e protagonizou. Segundo a história, ele também é ator. Isso realmente é um feito que merece ser saudado, porque é incrível. Com certeza. Bom, que ótima oportunidade. Então, um é pouco, dois é bom. Amanhã, às oito da noite, na Cinemateca Capitólio, que fica ali na Rua Demetrio Ribeiro, número 1085. E o que é mais importante, a entrada franca, né, Marcos? A entrada franca. A partir das 19 horas, a gente está distribuindo as senhas. Cheguem cedo, porque essas sessões únicas costumam lotar. A ideia depois, em outro momento, é colocar o filme em cartaz e tal, mas como agora a gente está tratando ainda como um filme em processo de estreia e circuito de festivais e tal, a gente vai fazer só essa única sessão amanhã, mas a gente deve repetir em outros momentos. Maravilha. É só acompanhar lá o site e também o Instagram da Cinemateca Capitólio, Marcos Mello, programador e pesquisador da Cinemateca. Muito obrigada pela presença hoje. Nós que agradecemos o espaço. E agora vamos para a primeira participação musical com a poeta Adriana Gali Velho e a banda Marginal Jazz, formada pelo Adela Mir Neto, o Leandro Hessel e o Luciano Bolobang. Juntos, eles têm um projeto chamado Sarau Marginal, Poesia e Jazz. Vamos de som e depois a gente conversa um pouquinho. E agora vamos para a primeira participação musical. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Marginal não é ruim não. É autêntico. Tem sua própria tribo. Não entra qualquer um. Claro que a pessoa marginal adquiriu um codinome delinquente. Mas eu diria que é o deleite de ser. O que constrói os castelos nas margens dos rios. O que escreve notas nas beiras das páginas. O que poucos se aproximam. Porque não conseguem conviver com o diferente. Tem que ter traquejo social. Eu gosto de ser marginal. Se você não, esse problema não me pertence. Olha só que bacana. Daqui a pouco tem mais música com poesia aqui no Estação Cultura. E seguimos o programa conversando com a artista e socióloga Nina Fola. Ela juntamente com a multiartista Mayura Matos. Vai conduzir a capacitação intitulada A Força da Mulher Periférica. Que faz parte da terceira edição do Festival Porongos. Concertos Decentralizados. Olá Nina. Seja muito bem-vinda ao Estação. Tudo bem? É um prazer estar sempre aqui na rádio, na TV. Legal. Conta para a gente qual o público-alvo. E qual vai ser o conteúdo abordado nessa formação A Força da Mulher Periférica. Então, a gente, eu e a Mayura, estamos planejando. Nós somos duas mulheres negras. Trabalhamos com arte, com também o pensamento desse lugar social que a mulher negra se encontra. E o festival nos chamou justamente por isso e por estar chegando a essas mulheres que são as trabalhadoras do dia a dia. E nesse dia a gente ter a possibilidade de trabalhar uma consciência de corpo, trabalhar uma autoestima, um momento assim, para que a mulher possa refletir sobre si, sobre o seu cotidiano. Sem aquela coisa avassaladora que é o tempo da trabalhadora, da mãe, enfim. Então, a ideia é trabalhar todos esses sentidos numa perspectiva de acolhimento mesmo. Pois é, tem poesia, tem crônicas, texto, música e também conversa, não é? Qual é a dinâmica? E também conversa. A gente vai começar ali pelo corpo, não dá para dar muitos spoilers, mas enfim, a gente vai começar com essa dinâmica do corpo e do teatro, que a Mayura é muito especialista sobre isso. E depois a gente vai estar utilizando algumas ferramentas artísticas, que é a poesia, a música, para a gente poder ouvir essas mulheres, poder fazer uma troca de experiência, promover um lugar seguro também, em que a gente possa chegar com o objetivo que o festival quer, que é ser não só um festival, enfim, tem esse nome, Festival Porongos, já de denúncia sobre o massacre de Porongos, mas chegar a essa população negra, periférica, de Porto Alegre, que desconhece muito a sua própria história. E que importante essa descentralização também, não é? Como você avalia essa necessidade de levar essas atividades formativas para as periferias, para as comunidades? Eu acho fundamental, porque, na verdade, eu acho que o festival é um grupo de pessoas jovens que vai escutando, se avaliando e se aprimorando a cada edição. Então, o festival começa com uma line-up de músicos, mas entende que não é só a música pela música, porque precisa estar nos lugares para atingir as pessoas mesmo. Num contexto de música de massa, onde a gente perde um pouco de identidade a partir dessa cultura, acho que a ideia do festival é aproximar mesmo esse público que fica consumindo aquilo que, às vezes, nem quer consumir, e que está ouvindo. Então, a ideia é aproximar através dessas atividades para poder chegar com uma música com mais força, que tenha um senso crítico, não só a música, mas eu acredito que as artes em geral. E como é essa programação? Pois o festival, a parte musical, acontece lá em novembro, não é? Isso. E essas atividades já vêm acontecendo antes? É, são tipo um esquenta. Eu não faço parte da curadoria, da parte musical, do festival. A gente foi chamado para fazer essa dinâmica de aproximação, para ver, sentir em novembro um resultado de maior aproximação desse público. Mas, enfim, tem grandes coisas aí para acontecer. E a curadoria do festival são pessoas muito engajadas, jovens, muito antenadas no que está acontecendo. Acredito que vai ser um bom festival para Porto Alegre, que está precisando desse incremento artístico cada vez maior, porque é uma cidade muito grande, ela precisa estar diversa, precisa estar presente na vida cultural também. Bom, e quem quiser se inscrever, então, para a Força da Mulher Periférica, como faz? Então, a gente tem os canais do festival, arroba Festival Porongos, está aí todas as informações lá. A gente também está fazendo a divulgação pelas mídias, mas a gente está com parceria com a Associação Comunitária da SEFER. Então, as mulheres moradoras do local podem chegar lá para se inscrever. As inscrições são gratuitas e a oficina vai acontecer durante o dia todo do feriado do 20 de setembro. Sexta-feira, a partir das 10 da manhã, então, ali na Associação de Moradores da SEFER. 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 A Força da Mulher Periférica. Exato. Inscrições gratuitas. E inscrições gratuitas. É bom fazer antecipadas, para a gente não ter problemas no momento. Mas esperamos todas lá para mulheres, e mulheres moradoras e interessadas também. Não precisa ser moradora da SEFER, mas para todas as mulheres, não somente as mulheres negras. É aberto para todas. Maravilha. Nina Fola, artista e socióloga. Muito obrigada. Parabéns por esse belo trabalho. Eu que agradeço. Foi um sucesso, com certeza. Achei. Obrigada. Eu que agradeço mais uma vez. E esperamos todas lá. Obrigada. E agora vamos conversar com a Adriana Galli e a banda Marginal Jazz. Juntos, eles irão apresentar o sarau Marginal Poesia e Jazz na Fundação Ecarta, no Teatro Fuga e também no Bar do Alexandre. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Tudo bom? Boa tarde a todos. Adriana, conta para a gente, então, esse sarau marca o lançamento do teu livro, é isso? Exato, gente. Que livro que trabalha esse? Conta para a gente. Na Ponta da Lança tem um coração. Isso. É um trabalho de poesias em estilo beatnik. É o meu primeiro livro lançado, independente. E nós, um dia, estávamos lá, a banda ia tocar no Barodeon, conversando sobre as similaridades, tanto da poesia quanto do Jazz e da música que os meninos fazem. Nós chegamos ali a um projeto, que é o Sarau Marginal. Então, construímos esse projeto juntos e estamos, desde junho, apresentando em alguns locais de Porto Alegre. Então, a gente também se classificou no edital E-Carta, dia 21 de setembro, entrada franca para todo mundo lá, das 18h às 19h. E teremos o Bar do Alexandre em outubro, ali pelos festejos do aniversário do Alexandre. Também no sábado, dia 26 de outubro. E temos uma data também, 19 de dezembro, no Bárbaros, Cervejas Especiais. Mas conta para a gente um pouquinho do livro, como foi a produção, são poesias, de que temas você traz? Então, esse livro, ele está há bastante tempo gestando. Eu escrevo desde a adolescência. Porém, para um primeiro lançamento, foi escolhido uma temática, que é o Desamor, Transição e Amor. São poemas que falam sobre isso. Mas numa linguagem muito beatnik, daquela poesia dos 50, da cultura beat, que são as minhas principais referências, junto com vários músicos que são poetas também. O Dylan, a Pat Smith, que faz essas intervenções poéticas dentro da música, da banda. Então, tem muita inspiração sobre isso. E aí surgiu, então, a oportunidade de lançar o livro. E ele é independente, sem editora, mas ele, organicamente, as coisas estão funcionando muito bem. E, obviamente, há o som da Marginal Jazz. Pois é. Conta um pouquinho para a gente, Luciana, da Marginal, como está a atuação de vocês, as inspirações. Legal. Dando um resumo do resumo, fomos um grupo formado lá por 2016, e um grupo que toca músicas instrumentais, nós temos também as nossas composições, que também são músicas cantadas. Mas a gente busca fazer aquele... A gente vem atuando no cenário underground de Porto Alegre, sendo que a nossa casa ali, a gente considera uma família Odeon. Então, a gente tem um grupo grande. Foi ali que a gente conheceu a Adri. E já que a gente toca umas trilhas de filmes e novelas, anos 70, umas coisas bem lá do B também, acho que tem tudo a ver essa parceria, essa união que a gente está fazendo. Então, está valendo muito, está muito legal. E o resultado tem sido bem positivo, a galera tem gostado, o pessoal tem ido nos lugares, então está muito bacana. Ah, legal. E o público pode conferir, então, será o Marginal Poesia e Jazz, no dia 21, ali na E-Carta, às 6 horas da tarde. Depois tem a agenda no Bar do Alexandre, dia 26. Quem quiser seguir, então, o pessoal no Instagram, arroba Adriana Gale Velho, com dois L's, e arroba Marginal Jazz. Agradeço muito a presença de vocês. Até a próxima. Obrigada. A gente que agradece a oportunidade. E o Estação Cultura desta segunda está terminando, só não esquece que a gente tem reprise às 10 da noite, e vamos encerrar, então, com mais música e poesia. Tchau, tchau. A gente se vê amanhã às 2 da tarde. Enquanto a noite caminha dentro de mim, leio Kirok e sinto a alma estrangeira, errante, viajante, cúmplice da margem da estrada, das rotas infinitas, onde a ansiedade diminui e o cabelo voa no vento. O jazz cresce com metais ao fundo, espichando a insônia até mais tarde. A vitrola, o livro e a cabeça em pensamento prolongam a tese de que dormir é desperdício. É na hora que avança, que faço as análises da vida. Um exílio big sur dos sentimentos. Pitch, pitch, pitch. Aquela sensação de que, no fim, queria estar no começo. Enquanto o coração bate como se fosse uma roda gigante, dentro do peito, súbitos espasmos provocam alerta. Sobe, desce, sobe, desce, gira, gira. E meus sentimentos sentaram na cadeira. Por vezes, param em cima. Por vezes, a cadeira fica embaixo. E eles ali, à mercê deste sentimento. Queria estar no controle da roda gigante. Agora, fico em cima, vendo tudo da grande angular. Deixo, decido ali. Quanto tempo me quedo por aqui. Ou, giro a roda e sento embaixo. Pés pertos do chão. Saída ali ao alcance. Pode ser um parque de diversões. Ou cenários do Stephen King. E eu só queria a maçã do amor. 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 E eu só queria a maçã do amor.